Malditos Os olhos meus Quando encontraram os teus E por eles me perdidos Se os meus olhos Que não vissem Talvez ainda sorrissem E não chorassem por mim Se os meus olhos Não vissem Talvez ainda sorrissem E não chorassem por mim Malditos tempos vividos Que por ti foram esquecidos Que não podes esquecer Maldito Meu coração Que sofresta maldição E não deixa de te crer Maldito Meu coração Que sofresta maldição E não deixa de te crer Maldito Malditos beijos Que eu dei Maldito 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 Quem lhes faz sofrer Antes de morrer sem saber O que é um beijo de amor Beijar Quem lhes faz sofrer Antes de morrer sem saber O que é um beijo de amor Obrigado